muito bom cadê o tal lugar que você falou que é legal chegamos aqui em português me dá bola então vou falar é o dia da diversão tomou vai ficar joga bem alto toma ele dá uma volta ou pode ser lucas aqui embaixo melhor pode vir só joga a bola pra mim toma vou jogar assim de costa funcionou o grande goleiro vai pegar ó pegou de novo o nosso deus pagar cara valor agora é pá mais uma aonde a gente pode o cavalinho de pau o meu cavalo também nunca volta ganhando seu lucas agora temos que arrumar uma coisa mais rápida do que isso cara é o que olha lá o carro dos freestons vou lá vou lá nele lucas vai lucas você é o táxi me leva agora para o centro da cidade tá ei 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 peraí mas que velocidade é essa se o motor e os seus pés ai tá ouvindo o que eu to falando esse carro só movimenta com os pés tem que mexer o pé não tem motor pode ir me leva para o centro da cidade e daqui é carro antigo isso aqui não é novo não ai tô malhando perna de tampa pedalar ah já chega é por isso que eu amo a tecnologia o helicóptero é sério é um helicóptero de verdade eu quero também na hora que cansar os braços o que a gente faz? o que a gente vai fazer com isso ai? ó se o motor cansar aqui para de andar o helicóptero o que? se o motor cansar aqui para de andar o helicóptero você ta caindo volta deixa eu passar para o banco na frente arreda para lá arreda vai cair espera espera tem que aprender a controlar isso ta controlando de novo para para tudo para tudo peraí que bicho que é isso? um pintinho que pintinho? parece que ele é uma galinha linda vamos lá para ver vai desce por ai um dinossauro que dinossauro vai? cara é a coisa mais linda da natureza vamos levar para casa? não pode levar não é bicho selvagem cara ai agora já chega quer saber gente? tchau para vocês eu vou caçar um lugar para me refrescar tchau eu quero achar um ranguinho para eu comer comer? tchau para vocês não esquece de deixar o like e se inscrever no canal meu salgado tchau